Oi gente, hoje eu tô aqui, vou entrevistar a Rafaela Braga, ela é coach de estilo e ela vai falar um monte de coisas legais que eu tenho certeza que você vai curtir. Nós estamos num café, como vocês estão vendo, portanto esse ruído todo faz parte da entrevista, porque a agenda dela é super cheia, a minha também, e a gente só conseguiu fazer um ponto de encontro aqui. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Rafaela, seja bem-vinda ao programa de apresentar pras pessoas soluções. E qual é a solução? Por que eu tô com a Rafaela aqui? Ela já vai falar um pouquinho pra vocês. Porque muita gente me pergunta o seguinte, Marinés, eu sou palestrante, ou eu sou coach, ou sou executiva, executivo, como é que eu me visto, que tipo de acessório eu uso, ou eu sou personal trainer, né? Como que eu me porto nos eventos, nas reuniões, nas viagens, porque tem muita gente, Rafaela, que não sabe que roupa leva quando vai fazer aquelas viagens de fim de ano com a empresa. E dá uns foras totais, né? Então, gente, ela vai se apresentar e eu vou deixar ela um pouquinho. Vamos lá. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Gente, eu sou Rafaela Braga. Pra mim é um prazer estar aqui com a Marinés, que é uma super profissional, uma pessoa muito respeitada, que tem muita credibilidade. É uma mulher maravilhosa, uma mulher forte, bonita, sucesso é ela. E eu sou consultora de imagens, sou personal stylist e coach de moda. Eu sempre trabalhei nessa área e o coach me trouxe ferramentas pra trabalhar mais focada, né? Aliás, nós nos conhecemos num fórum de coaching, pela Sociedade Brasileira de Coaching, que é por onde nós temos a nossa formação e foi lá que a gente se conheceu. É verdade. E aí, o que que acontece? As pessoas têm que entender, Marinés, que a forma como elas se vestem, ela está vendendo. É verdade. Então, existe uma cultura de ter medo de venda, de, ai, não gosto de vender. Mas a todo momento nós estamos vendendo. Aliás, existe uma coisa que as pessoas ainda não prestaram atenção, que no meu tempo, a exposição era menor. Se eu errasse na roupa, se eu errasse no cabelo, no óculos, só tinha uma pessoa me vendo, certo? Certo? Você imagina nesse vídeo, e ela já falou que eu estou certinha, né? Não estou errada não, né? Senão eu nem entrava em cena. Mas você imagina nesse vídeo a quantidade de pessoas que vão nos ver. E tudo isso, você tem, dizem, né? Isso eu não sei nem se é estatístico, científico, mas que você traz a impressão, você gera a impressão em cinco segundos apenas. Então, a pessoa já te esquadrinha, e isso faz sentido do ponto de vista da neurociência, que realmente o cérebro, ele fixa a esquadrinha em fração de segundos, e naquele momento os neurônios do espelho já dizem, bom, ruim, fugir, fazer amizade, ouvir, não ouvir. Então, eu acho que a roupa hoje, ela tem um impacto, a roupa não só a roupa, como você disse, a maquiagem, o cabelo, os acessórios, a postura. Exatamente. Tudo tem um impacto muito maior, porque a exposição aumentou. Então, quando você vai para o marketing digital, quando você vai para a internet, você tem um risco maior de se dar mal. E eu vejo um monte de gente que não cuida, às vezes, da imagem ao redor, né? Nós estamos aqui numa situação, mas está gravando vídeos que não cuidam dessa imagem que você vai falar, não cuidam da roupa, às vezes não cuidam da maquiagem, enfim. Agora eu vou deixar ela falar, né, gente? Então, fala um pouquinho mais. Isso que você pontuou é de extrema importância, porque hoje o digital, a gente tem todas as redes sociais trabalhando juntas, né, para te promover e você achar que está batendo foto, está fazendo vídeo, está postando, vai te vender, às vezes vende, é uma coisa negativa. Exatamente. E não entende por que não está dando certo. A gente realmente, como você bem pontuou, estamos no shopping. Então, o que é que a gente fez? A gente fez um enquadramento mais fechado, para ser só nós duas, de destaque, e a imagem mais limpa possível. Sim. Então, assim, tudo vende. Realmente, existe um estudo da Universidade da Califórnia, vários e vários autores renomados de livros. São 15 segundos para a pessoa decidir se ela te compra ou não. Não, de 5 a 10. É muito rápido. Então, os primeiros 15 segundos de postura, a forma como você vem e a forma como você se veste, cabelo, maquiagem, mulher, o homem, barba, unha, tudo isso vai contar sim. Essa coisa que você falou do homem, né? Porque, senão, todo mundo vai achar, ah, isso daí, isso é coisa para mulher. É. Gente, peraí, o que eu vejo, às vezes, de executivo com aquela unha ruída, é totalmente... Porque, assim, a pessoa que rói unha, desculpa, é inseguro, né? Então, ela está ali ruindo, e o cara nem para lixar aquela unha, dá um brilho, não entende? Às vezes, aquela pele toda oleosa, isso é imagem, não é? Isso é imagem. E o que as pessoas, muitas vezes, não sabem, é que a tua autoimagem, ela reflete quem você é. Então, se você tem uma dificuldade de se aceitar, sabe? Como que você vai valorizar o que você tem de melhor se você nem se conhece? E aí entra o trabalho do coach, de estilo, que é exatamente isso, né? Você ver o lado emocional. Por que a pessoa não se arruma? Por que a pessoa não se cuida? E é engraçado ficar entre nós, né? Mas a maioria das pessoas, enquanto está casado ou está ali junto, parece que esquecem que tem que continuar conquistando. Aí, um belo dia, você para, você volta a encontrar aquela pessoa que você via casada, dá uma autoestima eleva com o visual, não é isso? Tem a ver isso? Tem, tem a ver. Porque as pessoas esquecem de fazer para elas. Então, muitas vezes, faz para o outro. Então, se separou e continua, vou me cuidar aqui, depois arranja outro relacionamento e cai na rotina e entra tudo de novo. Assim, pessoas que já trabalham há muito tempo em grandes corporações ou que tem um cargo de chefia, executiva há alguns anos, começam a dar uma desleixada. E aí, às vezes, a pessoa fica, ai não, tem uma reunião e vê o outro ali mais arrumado. Então, vai se vestir, vai se produzir para o outro. É. Porque ela não sabe o estilo dela, ela não sabe os valores. Isso é uma coisa muito importante que você falou. Primeiro, que as pessoas não sabem como. Segundo, que elas acham que para se vestir bem é caro e tem que comprar marcas, grifos. Dá para você falar um pouquinho, desmistificar ou não, não sei? A questão de marcas e grifos é muito... Uma coisa é fato. Você tem que entender. Você pode pagar. Agora, quando você for fazer a conta, Marinaise, a roupa, ela não vale o valor que tem na etiqueta. Olha, quantas roupas você que está assistindo esse vídeo agora, que comprou por R$59,90, vamos colocar esse preço, pegou uma promoção e que nunca usou. Essa roupa, verdadeiramente, ela é cara. Ela é cara porque nunca usou, de verdade. Isso. Agora, se você paga R$1.000 num terno, que seja R$2.000, R$3.000 num terno, que você usa 5 anos, divide esse valor que você investiu por quantas vezes você usou. Esse é o valor real da roupa. E você falou uma coisa interessante, porque a gente estava aqui nos bastidores e eu estava mostrando uma foto para você, né? Não vou mostrar aqui para o pessoal, mas de uma roupa que eu uso. E ela falou assim, olha, você tem uma coisa de atemporal, né? Atemporalidade. O meu estilo, né? Porque ela já fez o meu estilo, vai fazer toda uma produção, né? Eu vou ficar ótima. E ela disse, você é atemporal. E eu disse, olha, eu realmente gosto, como eu compro roupas mais clássicas, e eu gosto de ousar, talvez, no cabelo, nos acessórios, as minhas roupas duram muito tempo. Então elas têm que ser de boa qualidade, não são de grife, mas são de boa qualidade. Então, assim, eu prefiro... Às vezes a gente tem algumas roupas mais, algumas coisinhas mais baratas, mas eu prefiro ter coisas que não são da moda, né? Mas não recriminam quem tem, mas que duram muito, né? Então eu acho que é isso que você está falando. Exatamente, esse é o valor real. Imagina uma roupa que ela tem atemporal, que é maravilhosa, que valoriza o corpo, que valoriza o estilo dela, que ela se veste e sente, uau, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa. E empodera a mulher que ela é. Porque a roupa tem esse poder de empoderar. Então, se a Marinês é uma mulher incrível, é uma mulher bonita, é uma mulher que tem uma presença marcante, ela sabe quem ela é, ela tem uma personalidade muito bem definida. Quando a gente olha para ela, a gente vê e capta isso rapidamente. Beleza, hein? Isso é muito bom. Então, quando tem isso, você agrega o estilo, traz a identidade do estilo, traz essa clareza para ela. Se ela já tem roupas atemporais que usa há bastante tempo, você imagina o que é que vai vir daqui para frente. É verdade. Agora é isso analisado. Eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Porque eu tenho que falar, não posso ser hipócrita, né, gente? Me permitam aí, mas essa é a minha expressão. Quer dizer, seria, claro, a minha opinião por eu ter vivido isso. Então, por experiência. Como eu venho do mundo de atleta, sempre me cuidei, né? O pessoal sempre olha e não dá a idade que eu tenho, né? E o que é esperado para a minha idade, talvez é a mulher acima do peso, largada, cheia de rugas e não sei o quê. E eu venho de uma área, que é a educação física, depois que eu fui fazer a administração em neurociência. E não é esperado esse tipo de impacto. Então, isso, num país como o nosso, tem uma repercussão negativa. Por quê? Todas as pessoas são bem-sucedidas, são ricas, são bem resolvidas, parecem que incomodam demais. E por essa questão, e até por conta do meu posicionamento, de sempre ser justa e coisa e tal, eu sofri várias sabotagens dentro das empresas, né? Pessoas que se sentem muito incomodadas. E eu posso imaginar que algumas pessoas que estão nos ouvindo, na época eu não entendia isso, né? Ficava pensando assim, puxa, o que será que eu fiz, né? E aí, quando você ia ver, provocou ciúmes da mulher do cara, né? Do seu cliente, por exemplo. Ou provocou ciúmes de um grupo de outras pessoas, de mulheres ou de homens, enfim. Nos relacionamentos, por eu ser assim também, provoquei muitos ciúmes nas pessoas que estavam comigo. Então, isso tem um lado bom, né? Que é legal ter essa marca, mas enquanto você está sofrendo aquilo, e você não sabe o que é, né? Você fala assim, poxa, o que será que é? Será que é incompetência minha? Será que, o que eu falei de besteira? E isso é uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco, dessa coisa da imagem, mas não para as pessoas sucumbirem, hein? Não é isso, eu acho que você tem que realmente ser forte e assumir que você é forte. O que eu estou querendo dizer é que hoje isso está claríssimo para mim, mas olha o que eu penei. Quando eu era bem mais jovem, vamos imaginar assim, 20 anos atrás, isso era um negócio que ficava uma incógnita. Então, pode ser que você se identifique, esteja sofrendo discriminação, passando por essa mesma situação. Justamente por estar num contexto de coitadinho, de vítima, que pessoas bem resolvidas incomodam, né? Se você fala a verdade, você é grosso, né? Nos Estados Unidos você é assertivo. Se você é perseverante nos Estados Unidos, você consegue os resultados. Aqui você é teimoso, é burro, é idiota. O negócio é ficar nas beiradas, é ficar quietinho, né? São muitos paradigmas, né? Exatamente. Agora, como que isso também impacta nessa imagem? O que você diria? Porque eu nunca abusei de roupas, por exemplo, que eu vejo mulheres fazendo, para abusar do poder extremamente sensual. Bicotes, transparências ou batons exagerados. Quer dizer, eu não fazia nada disso, sempre fui extremamente discreta, né? Você viu o meu estilo, né? Você mesma falou, poderia até abusar mais, né? Sim. Mas eu nunca fiz isso e sofri toda essa discriminação. Quer dizer, de que forma uma mulher que não sabe desse poder ou que extrapola usando, indo para o lado da sensualidade, pode se prejudicar na carreira? Isso é um paradigma, né? Um grande paradigma que você veio vencendo isso, que você é uma mulher moderna que carrega essa autoimagem marcante. Então, assim, isso no geral, Marinês, todas as pessoas, não só mulheres, mas todas as pessoas que fogem do padrão que a sociedade impõe, que existe aquele rótulo, né? Ainda existe muito forte. O mundo corporativo é muito cinza. É, não podia, né? Porque agora até já saiu pelo Senado Federal, tatuagem pode usar, eu tenho. Então, assim, são vários paradigmas. Eu, de certa forma, tenho um cabelo cacheado no mundo de mulheres do cabelo liso. E loiras, né? E loiras. Tudo bem ser loira. Eu já fui também. Então, assim, são várias questões que a gente pode trazer de a pessoa saber quem ela é. Quando você sabe quem você é de verdade, como é o seu caso, você assume a postura e vai quebrando isso. E isso não é necessário. O fato que tudo que foge do padrão impacta. E isso não é necessário. Eu repito, sempre eu falo isso. Eu falo, gente, não precisa... Isso não é uma questão de idade. A sabedoria é uma questão de você acelerar a experiência. Você acelerar o conhecimento e você poder trazer aos 30 anos o que hoje eu tenho pra mais de 50. Então, assim, você não precisa chegar na meia-idade, por exemplo, pra ter essa sabedoria. Porque quanto antes você estiver, e é nisso que eu acredito, por isso que é o meu trabalho de coaching e o seu também de coaching, é você fazer com que as pessoas entendam os obstáculos que elas podem ultrapassar se elas tiverem conhecimento, né? Mas que conselho você, por exemplo, daria prático, né? Que agora a gente já tá chegando no final da entrevista. Por exemplo, como que uma mulher que é forte ou uma mulher deve se portar num ambiente de trabalho e um homem também que tem um estilo já, sei lá, mais arrojado, talvez um cabelo com corte diferente? Tudo é a questão do equilíbrio. Então, quando esse homem, essa mulher, sabe quem ele é, como é o seu caso, né? Você citou bem. Sabe quem ele é. Conhece o estilo. Sabe qual é o estilo. Aí você vai adequar um dress code, um código de vestir. Imagina você... Que, aliás, viu, gente? Posso dar esse prêmio pras pessoas? Claro. Gente, ela me presenteou com... Como é que é? Com manual. Não é um manual. Na realidade, o manual é aquele que eu preenchi, aqueles questionários todos. Ah, é um questionário de identificação do estilo pra dar uma clareada. Isso. E agora, não foi combinado. Posso oferecer pra eles? Pode. Então, ela também, você, vão ver aí no vídeo, eu vou colocar o endereço dela, o e-mail, tudo. Isso. Pra vocês pedirem pra ela, pra descobrir qual é o seu estilo. E, gente, peraí, ó. Eu sou radicalmente contra essa coisa do de graça, tá? Então, é óbvio que isso não é uma consultoria. É o passo um. É uma luz. É uma luz pra você não pagar mico, né? Não pagar mico nas reuniões, nas festas, não sei o quê. E ela vai fazer isso comigo, e depois, claro, aí sim a gente contrata o trabalho da Rafaela pra ela fazer todo o restante. Mas, posso oferecer isso pra quem tá vendo o vídeo. Claro, deve. Então, tá aí o endereço, vou colocar aqui. Manda esse e-mail, né, pra ela. Manda o e-mail. E fala que viu esse nosso vídeo. Isso. Que você quer o dress code. Isso. E aí, você vai adequar ao dress code. Que é o quê? O ambiente, a Marinense vem do ambiente de academia, de atividade física. Ela tinha um código de vestir lá. Sim, sim. Imagina a gente. Exato. Quando eu me vestia diferente de salto, o pessoal até estranhava. Estranhava. Sai do tênis pro salto. E aí, ela palestrante, coach, a mulher que tá dando treinamento no mundo corporativo, é outro dress code. Mas é um estilo só. Ela carrega um estilo só, uma base sólida, que vai se encaixar em várias situações. Então, isso é uma coisa que é plural. O estilo é você. Ele é seu. Ele faz parte da sua identidade. E o dress code é você adequar às diversas situações. E olha, e uma coisa que a Ami falou que é super importante, normalmente quando a gente fala de um personal stylist, que é uma pessoa que vai trabalhar diretamente com você, é igual um personal trainer. Ele vai ter resultados mais rápidos, porque o personal trainer vai estar ali, montando um treino específico pra você. Mas a pergunta que vem é, deve ser muito caro, né, gente? Esse tipo de trabalho, e nossa, eu vou ter que gastar uma fortuna também comprando roupas novas. É isso? Não. Isso é mito, mito total. Porque com a identidade certa, eu já fiz guardar roupas de clientes, transformando em lojas de departamento. É, porque eu consigo as mesmas roupas que eu tenho, e você só faz combinações que talvez eu nunca tivesse pensado, né? E ele chegou nos ambientes da alta, com blazer de lojas de departamento. Sabendo combinar. Sabendo combinar e de uma forma segura, empoderada. E aí a roupa, ninguém vai olhar pra tua etiqueta. É verdade. A sua postura de estar, ah, eu tô firme, ela me vestiu, eu tô sentindo. Eu fiz todo um mapeamento com ele, ele chegou e chega com tudo. Gente, agora eu vou fazer uma aula. Nada contra você, que é grife da cabeça aos pés. Ótimo. Que bom que você pode. Mas, gente, aquela pessoa que é grife da cabeça aos pés, assim, aquela coisa que você olha, você... Não é uma coisa assim, meio... Não sei, um pouco autoestima baixa, porque eu acho que não precisa... Ele pode usar a roupa, mas não expor a marca, né? Porque tem roupas que a pessoa parece um verdadeiro outdoor. Isso. Tudo que ela vai usar, tá marca gigante. Eu arranco tudo. Eu acho o fim do mundo. O que você acha? Olha, você falou a questão da baixa estima. E é assim, o teu valor é ter ou ser? Você precisa ter a bolsa de grife, o óculos de grife, a marca, pra ser, ou você é? E quando você é, você coloca o que for. Exatamente. E aquilo vai brilhar de uma forma que as pessoas vão te perguntar. Nossa, mas isso, aquilo, aquilo... E o grande segredo é você se abrir. E você, sabendo qual é o seu estilo, você pode entrar em qualquer loja. Desde a grife mais cara, até loja de departamento, fast fashion, que você vai ver. Isso é pra mim? Isso não é? E você constrói a sua identidade. Isso é importante, já é. E hoje, também, a concorrência, até nesse sentido, às vezes as pessoas, eu vejo, é claro que a empresa não fala, mas ela deixa de trazer as pessoas com currículo muito bom, mas que elas foram mal vestidas, ou com o perfume errado, com a maquiagem errada, ou extremamente sensual, ou enfim. Tudo que houve. Marinês, tem uma história, que eu sempre conto, eu trabalhei muitos anos com TV, então com produção de moda, imagem, para o vídeo. Ah, que legal. E aí, teve um teste pra repórter, e chegou, chegaram alguns, e chegou uma menina, que ela tinha um teste incrível. Ela no vídeo, a dinâmica, sabe, perfeito, dicção, voz, e ela foi eliminada, o diretor juntou todo mundo, e me colocou lá. Ele, não, ela chegou sem maquiagem, com qualquer roupa, porque sabia que era só um teste. Então ele falou assim, ela vai me dar trabalho pra se vestir, eu não quero, uma pessoa que vive da imagem. Viu? Perfeito. E ela no caso, ah, mas eu não sou repórter, você pode pensar, mas você está vendendo, você acorda vendendo pra sua mulher, vendendo pro seu marido, você vende pros seus filhos, e você vende na rua, por onde você faz. E o que é que você está vendendo? Que alguma coisa você está. Verdade. Que você pode até não, então assim, não saber, mas está vendendo. Até isso, tanto em negociações com clientes, com parcerias, pra conseguir patrocínio, ou a sua imagem mesmo, como palestrante, ou pra buscar emprego. É isso que a gente vai falar, esse vídeo não acabou, ela falou que vai mandar mais dicas, então olha, se você quiser continuar recebendo também, dicas da Dona Rafaela Braga, preencha aí, lembrando, de novo, dicas básicas. Se você quer contratar o serviço dela, posso passar o seu e-mail? Pode, pode passar pro e-mail, e tem também, eu vou deixar junto, um telefone de contato. Pode deixar que eu vou colocar aqui, pra você também falar diretamente com ela. Mas, esses vídeos, se você gostou, compartilha, curte, comenta, enfim, dá um like, dá um like, se inscreve, acompanha a Marisa, se inscreve no canal. Inclusive, olha, olha que maravilha, isso aqui é o manual do sucesso, gente, tá aqui, manual do sucesso, eu com a mulher que é sucesso, colada com ela, imagina, essa mulher moderna, com esse manual, a gente vai voar, minha filha. Então, não perca as próximas dicas, e vem mais surpresas aí, da Provider Solutions, pra você, com Rafaela Braga, e outros convidados. Obrigada, gente, obrigada, Rafaela. Obrigada a você, linda, um beijo grande, e até a próxima.